Esta é, naturalmente, a resenha mais complexa que eu já fiz. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar essa resenha muito aguardada, já peço que vamos seguir aquele protocolo. Dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Já aproveita, deixa aquele ponto, aquele seu emoji, aquela sua letra N de Natureza da Terra-média, para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que, se você quiser conteúdos exclusivos além dos que a gente já oferece aqui no TT, você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e fazer parte da nossa Membership do TT. Pronto, pronto, pronto. Já tinha gente brigando comigo, que a resenha não saía, que estava demorando muito. Então, finalmente saiu. Porém, como é um livro muito difícil, eu vou dividir essa resenha para dois públicos. O primeiro grupo será dos novatos no legendário, ou seja, quem está iniciando a sua caminhada dentro da Terra-média. E o segundo grupo, dos leitores já avançados, que já estão acostumados com muitas nomenclaturas que a gente usa aqui. Acredito que, falando para as extremidades, esse público que é ainda maior, que está aqui no meio, nessa área cinza, também vai ser atingido. Começando pelos novos leitores. Eu vou dar uma grande dica, um grande conselho. Não leiam esse livro. O quê, produção? Foi meio grosso? Não posso falar assim? Mas não tem outro jeito. É para ser assim mesmo. Paciência. Vai ter que ficar assim. O motivo é que quem está iniciando na Terra-média sequer vai entender o que é o Natureza da Terra-média. Então tem que ler primeiro pelo menos os nove livros que a gente já tem aí, começando pelo Hobbit, ou mesmo seguir a sugestão que a gente dá no TT 383. Ler os livros que têm começo, meio e fim é um caminho mais fácil. Ou seja, Começando pelo Hobbit, Trilogia do Senhor dos Anéis, O Silmarillion, Os Filhos de Húrin e Fechando com as Aventuras de Tom Bombadil. Depois disto, temos os três livros que já requerem maior conhecimento, pois são extraídos de escritos incompletos ou antigos, como o caso dos livros Contos Inacabados, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin. Comento muito sobre isso no famoso vídeo Treino para a História da Terra-média, que é o TT 468. Se puderem, também completem aí com a biografia oficial do Humphrey Carpenter, Árvore e Folha, O Dom da Amizade e O Hobbit Anotado. Lembrando que todos esses livros já têm resenhas super detalhadas aqui no TT, cada um com seu vídeo dedicado. Ainda assim, eu vou explicar para todos aqui o que se trata o livro A Natureza da Terra-média. Primeiro, vamos analisar o nome completo do livro. A Natureza da Terra-média, escritos tardios sobre as terras, os habitantes e a metafísica da Terra-média. Vamos por partes. O que são escritos tardios? São os últimos textos que J.R.R. Tolkien trabalhou, sendo que a maioria deles data de 1957 até 1973. Depois, temos que é sobre as terras, os habitantes e a metafísica da Terra-média. Grande parte desses textos se refere à natureza em seus dois aspectos. Seja a natureza de forma mais pragmática, ou seja, informações sobre fauna, flora, habitantes e tudo o que é natural dela. E o outro aspecto é o da natureza abstrata, ou seja, de sua metafísica. O que é metafísica? Metafísica quer dizer em grego para além da física ou além da natureza. Em poucas palavras, é tudo o que não vemos, mas sabemos que de alguma forma está ali, agindo e participando do todo, da ordenação das coisas. Sobre a metafísica na Terra-média, recomendo o TT Extra 165, uma live que fizemos com o professor Dr. Diego Klautau sobre o seu brilhante livro, Metafísica da Subcriação, A Filosofia do Mito, em J.R.R. Tolkien. Logo, este é um livro que compila diversos textos que Tolkien escreveu nos últimos anos de vida, sobre muitos temas relativos à Terra-média, seja do que é palpável, seja do que permeia de maneira invisível. Quem se interessar pelo tema da metafísica na Terra-média, além do próprio Diego do Klautau, tanto eu quanto o Diego indicamos as obras da toquinista Verlin Flieger, em especial essa daqui, Grinsons and Ferry. São vários ensaios que falam também da metafísica, mas aqui tem um brilhante artigo sobre destino e livre-arbítrio. No resumo, não é um livro para iniciantes. Leiam as primeiras nove obras ligadas ao Legendário da Terra-média, e aí depois, como vocês já vão ter tido contato com Contos Inacabados, Beren e Lúthien e a Queda de Gondolin, pode ser que esse livro comece a ficar mais palatável. Agora vamos aos leitores avançados. Mesmo que você já tenha lido esses nove, fica a pergunta, você já leu algo da história da Terra-média? Ou seja, esta obra é muito parecida com os doze volumes do The History of Middle-earth, porém com duas problemáticas. A primeira delas é a falta da voz de Christopher Tolkien. Ler a história da Terra-média é como ler os Contos Inacabados, Beren e Lúthien e a Queda de Gondolin, onde temos diferentes versões das histórias, muitas delas incompletas e outras conflitantes entre elas. Porém aqui, nestes livros e na história da Terra-média, nós tínhamos a voz do Christopher Tolkien, elucidando e, em especial, opinando em pontos-chave. Já em A Natureza da Terra-média, o editor Karl Hosterter tem uma abordagem diferente. Ele basicamente se preocupou em compilar, organizar e catalogar. Ainda faremos um TT biográfico sobre Karl Hosterter, mas ele tem uma vasta história como editor de periódicos linguísticos da obra tolkieniana e também era amigo de Christopher Tolkien. Mesmo já tendo experiência em edições de textos linguísticos, aqui em A História da Terra-média, os comentários são escassos e muito pontuais entre os textos, o que não ajuda em nada nos filtros de hermenêutica. Se você quiser saber o que é hermenêutica, o nosso TT número 1 e o TT número 3 falam disso, mas basicamente é uma balança para saber o que é ou não canônico. Mas por que Hosterter não fez mais comentários? Acredito que por dois motivos. Primeiro, porque realmente é difícil. Não é uma situação muito fácil de se opinar sobre esses textos. E segundo, porque não me parece muito bem o estilo dele. E é aí que a falta do Christopher Tolkien fica ainda mais amarga. Com Hosterter, na minha opinião, nós temos muito mais um organizador do que um editor no livro. E são coisas muito diferentes. Então a primeira problemática da natureza da Terra-média em relação a The Historic Middle-earth é a falta da voz do Christopher opinando e editando. E nós vamos à segunda problemática. Aqui são escritos tardios. Ou seja, normalmente os escritos tardios ajudam no filtro da hermenêutica, porque como é o Tolkien mais velho, ele já está fazendo versões mais maduras das histórias. Isso fica bem evidente em A Queda de Gondolin. A gente vê que a última versão da Queda de Gondolin, apesar de incompleta, ela já é muito mais coerente com o resto do Legendário. O problema é que aqui o processo é inverso. Ao invés do Tolkien voltar na sua mitologia e ajustar, amarrar as pontas e fechar o Silmarillion, não, ele começou a mudar partes estruturais dele. Seria impossível aprofundar aqui as grandes questões estruturais, mas eu vou pelo menos citar duas delas. A primeira é a linha temporal de Arda, pois antes Tolkien usava uma proporção de anos élficos para anos dos homens de 1 para 10. Só que ele resolveu mudar de 1 para 144. Tem muito múltiplo de 12 aqui. E isso criou uma bagunça entre os anos solares e toda a história de Arda. E o segundo ponto gritante é que, originalmente, o mundo não seria mais plano, mas sim já esférico, desde o começo dos tempos. Isso faria com que a Sol e o Lua não seriam Maiar, mas sim astros. Tudo isso gera um verdadeiro colapso em toda a mitologia do Tolkien. Tanto que o Christopher, quando ele foi editar o Silmarillion, ele simplesmente optou por manter assim. Um mundo plano, originalmente, ficando esférico só depois da queda de Númenor e com a Sol e o Lua não sendo astros, mas sim os Maiar carregando os vasos. Quem quiser saber um pouco mais sobre como o Christopher Tolkien construiu o Silmarillion a partir de diversos escritos que depois vieram a formar a história da Terra-média, tem esse superlivro aqui, Arda Reconstructed, do Douglas Kane, porém disponível apenas em inglês. No futuro, falaremos de todos esses pontos conflitantes. A gente ainda não sabe se vai ser uma Mega Live, se vai ser um TT dedicado para cada tema, mas com o tempo a gente vai fazendo. Logo, com esses dois pontos que eu indiquei aqui, afirmo que esse livro é até mais difícil de ler do que os 12 volumes da história da Terra-média, porque ele não foi editado pelo Christopher, e os escritos tardios, em vez de estarem em consonância com todo o legendário, em especial O Senhor dos Anéis, eles conflitam com pilares críticos de tudo que já havia sido escrito. Agora que eu já falei de todas as tretas, eu vou trazer algumas curiosidades, porque tirando essas questões avançadas, o livro traz uma série de assuntos sortidos que são deliciosos para os amantes e leitores da Terra-média. O índice é imenso, então eu vou colocar ele na tela, bem nítido, para que vocês possam pausar, se quiserem, e olhar com mais calma. Muitos dos capítulos são curtinhos, com uma ou duas páginas. Já outros, os mais treteiros, logo no início da obra, são maiorzinhos. Aliás, talvez se eles viessem mais para o final do livro, talvez ele seria até mais palatável, mas ainda assim é um livro complicado de você organizar. O livro é dividido em três partes, sendo a primeira 100% para leitores e extremamente avançados, heavy users mesmo. Ela se chama Tempo e Envelhecimento e trata sobre os ciclos de vida élfica e toda a problemática temporal de Arda, como eu disse, da proporção de 1 para 10 anos, mudando de 1 para 144 anos. Na segunda parte, Corpo, Mente e Espírito, os textos são mais acessíveis para um leitor avançado ou intermediário. Eles oscilam entre complexos, como o Osani Quenta, e outros textos menores que explicam sobre elfos, Númenorianos não terem barbas, exceto no terceiro ciclo de vida, como explicado no TT-99, do Círdan. Enfim, aqui temos muita coisa canônica. Já na terceira parte, temos pura diversão. Aí é um mega catadão de curiosidades de Númenor, fala de ursos, raposas, lenvas, cogumelos, um monte de coisas super específicas, mas muito divertidas. Enfim, são coisas que complementam o Legendário como um todo, fornecendo um ótimo adendo ao grande quadro da Terra-média. Agora, sobre a tradução. Em 2018, em agosto de 2018, o primeiro livro do Legendário lançado pela nova editora foi A Queda de Gondolin. E foi a primeira vez que no Brasil a gente teve um livro sendo lançado simultaneamente com o Reino Unido. Somente os alemães e os brasileiros foram loucos o suficiente de traduzir um livro e lançar junto com os britânicos e com os americanos. E agora, na natureza da Terra-média, esse feito suicida se repetiu e deu certo novamente. Por isso que ele tem três tradutores, Reinaldo José Lopes, Gabriel Brum e o mestre Ronald Quirmsi. Eles foram guerreiros unindo forças para conseguir realmente fazer esse grande feito e eles foram sensacionais. Cada um deles traduziu partes distintas, depois o Gabriel Brum deu aquela liga, e aí também a editora Bruna Prado ajudou a dar aquele polimento final. Agora que a gente já falou bastante do livro, vamos dar uma olhadinha dentro dele, porque está bem bonitão. Já estamos no enquadramento aqui. Observemos que ele é capa dura, como todos do Legendário, e combina com toda a coleção que nós temos agora em português. O destaque fica pela ilustração da capa, que desta vez não é nem de Tolkien e nem do Alan Lee, mas sim do Ted Naismith. Ted é um ilustrador notório, tão famoso quanto Alan Lee e John Howe, a dupla que fez os filmes. E nós temos um TT biográfico dele e também uma entrevista exclusiva feita com ele no começo de 2021. Vocês podem conferir tudo aqui na descrição. Esta ilustração da capa chama-se The Light of Valinor on Western Sea, ou A Luz de Valinor no Grande Mar do Oeste. A arte mostra Calakiria, nome dado à abertura entre as Pellori, as Montanhas de Aman. Dela vemos jorrando a luz das duas árvores de Valinor para fora do continente, para que a ilha de Tal Eressia também pudesse ser banhada por ela. E na extremidade litorânea, vemos a cidade costeira de Al-Qualand. Outra coisa legal é que esse foi o primeiro livro a ter uma imagem inteiriça, de ponta a ponta. E isto agora será repetido no belíssimo volume único ilustrado pelo Alan Lee, exclusivo da Amazon Brasil. Aqui no título temos Hot Stamping em prata. O nome do Tolkien com alto relevo, como sempre. Fitilho marcador de páginas na cor azul. Ficou lindo, combinou bastante. Ele tem um papel pólen, mas a gramatura deu uma bugada na minha cabeça, porque aqui está escrito que ele tem um papel pólen 70, com 505 páginas. Ok. Só que o Contes Inacabados, que tem 622 páginas, estaria no pólen 80. E ele é bem menor. Ele é menos espesso que o Natureza. Não faz sentido. Entrei em contato com a editora e descobri que os dois colofões, ou seja, essa parte aqui do fundo onde indica no rodapé qual é a gramatura e o tipo de papel, de ambos está trocado. O Natureza da Terra-média ficou gordinho assim porque ele tem pólen 80. Então mesmo ele tendo 100 páginas a menos que o Contes Inacabados, ele ficou mais gordinho. E o Contes Inacabados, que estava indicando que era 80, na verdade é 70. Então o Contes Inacabados é pólen 70 e esse daqui é pólen 80. Aí sim a conta fecha. De qualquer forma, isso não muda em nada a experiência da leitura, mas eu tinha que entender e aproveitei para trazer essa curiosidade para vocês. Agora vamos abrir e dar de cara logo aqui com a Folha de Guarda. A Folha de Guarda e todo o trabalho gráfico foi feito pelo Alexandre Azevedo, que a gente já conhece aqui. E essa ilustração é uma ilustração que faz jus ao nome do livro A Natureza da Terra-média, porque aqui a gente tem fauna e flora unidas. Essa imagem está disponível no livro que acaba de ser relançado, ou seja, no livro Pictures by J. R. R. Tolkien, que são ilustrações por Tolkien. Essa ilustração chama-se Flowering Trees with Freezers, mais ou menos algo como árvore florida com frisos, que são esses desenhos mais rebruscados, com essas voltinhas. Então aqui é uma arte do Tolkien mesmo. Ela foi lançada pela primeira vez no calendário de 1979, porém a composição data de pelo menos 1920, da década de 1920. Então é um desenho super antigo. Foi muito legal essa escolha do Alê aqui, para trazer a fauna e a flora só como um detalhe bem sutil, bem delicado. E de resto a gente tem aqui o papel poling que eu já tinha comentado. Então está super bonito. E vocês já viram o índice e tudo mais. Aqui tem aquele monte de tabela, nota de rodapé, um monte de grifo meu aqui. Esse livro aqui eu grifei pra caramba, viu? Porque o bicho é bruto mesmo. E agora temos a participação especial da Inesita, mostrando como é a edição original do Reino Unido. Olá pessoal, estou aqui então para vos mostrar a edição britânica pela Arthur Collins do The Nature of Middle-earth. A capa é igual, não é, à edição brasileira. Gerard Tolkien é editado por Carlos Terrer e o título assim em relevo dourado. Aqui é igual também. Esta ilustração do Ted Nesmith não é incrível. Podemos já comparar aqui o tamanho com as edições brasileiras. Vou pôr assim lado a lado. É um pouquinho maior, como vocês estão a ver. A diferença das edições hardback britânicas é que elas têm uma dust jacket. Isto aqui é uma dust jacket. Aqui temos informação sobre o livro. E aqui por informação sobre Tolkien e sobre Carl Hoster. Retirando a dust jacket. O livro é assim, neste material que é um papel tecido. Ou seja, é como se fosse tecido, mas é papel. O meu está um pouquinho danificado porque eu andei com o livro na minha mala para ler nos transportes. Sem a dust jacket, não é para não estragar. E o livro está assim um bocadinho usado, digamos. É uma pena, mas pronto. Os livros são para serem lidos e para serem usados e enfim. Abrindo, temos então aqui a folha de guarda, que é toda azul. É simples, não sempre assim. Tanto no início como no fim do livro. E depois abrindo, temos aqui The Nature of Middleheart. Os livros de Tolkien. Aqui é o título e o subtítulo. Ficha técnica. O índice. E depois forward. E o meu livro sublinhado. E começamos então com o resto do conteúdo que é o mesmo, não é? Do que a edição brasileira. É assim bem simples. O papel provavelmente é um off-white. Que é assim branco sujo, digamos. E é isto. O livro é assim. Vamos então agora passar para o César, para ele fazer as considerações finais do livro. Vamos César. Agora vocês estão entendendo porque que a resenha demorou tanto, né? Vamos fazer uma conclusão. É um livro para leitores avançados, que já conhece todos os livros traduzidos em português. E preferencialmente já tem até certo contato com a The History of Middle-earth. Nós temos aí duas grandes problemáticas. A falta do Christopher Tolkien, porque o primeiro livro é editado sem a sua voz. E também a questão dos escritos tardios. Porque muitos dos pontos deles conflitam com The History of Middle-earth e alguns outros são coerentes. Quando eles são coerentes, e são coerentes com O Senhor dos Anéis, a gente tende a colocar eles como forma canônica. Por isso que tem muita coisa canônica e muitos detalhes que vão deixar aí o quadro da Terra-média mais colorido e mais detalhado. Porém, muitos dos aspectos, em especial a linha temporal, mostram que o próprio Tolkien estava tentando de toda forma, fazendo novos cálculos, fazer com que ele encaixasse, mas em meio do tempo não estava conseguindo entrar. Ele é muito mais um trabalho especulativo do próprio autor, ou seja, o Tolkien pensando, só que de forma escrita, que ele fazia muito isso, do que necessariamente um escrito sólido. Portanto, a natureza da Terra-média está sendo visto, pelo menos por hora, muito mais como um trabalho especulativo, do autor revisitando a sua obra e tentando uma nova abordagem temporal. Porém, ainda cheio de questões e dúvidas. Aliás, sobre isso, sobre essa junção da mitologia com uma verossimilhança, que são essas modificações que o Tolkien estava tentando fazer, o Korostetter dá uma ótima solução logo na introdução da terceira parte do livro. Na página 321, ele dá uma sugestão que poderia resolver grande parte dos problemas do Tolkien. Enfim, fica aqui o elogio para ele. Acreditamos que Tolkienistas do mundo inteiro ainda precisam digerir melhor esses textos, ponderar melhor, começar a discutir, e isso leva um certo tempo. O grande mérito do livro, com certeza, são esses detalhes, essas pinceladas canônicas, que a gente já pode colocar diretamente no legendário. E o ponto negativo é que o livro poderia ter sido um pouco mais enxugado, se ele tivesse sido mais editado, mais cortado, e a gente ter ido direto ao ponto, muito mais com as opiniões do Korostetter. Isso traria mais clareza e um livro um pouco menor. De qualquer forma, nós temos aí todas as versões dos textos, e agora a gente vai começar a entender como que eles vão funcionar. Então é isso, pessoal. Vocês viram que esse daqui é casca grossa, por isso que eu zoei lá no treino da Terra-média, e vocês vão ter que ficar mais parrudinhos para encarar esse daqui. E não é porque você é iniciante que você não precisa comprar o livro, você já pode deixar sua estante bonitona. E se você for comprar o livro, use o link do TT. Você vai ajudar o canal sem custo adicional. Aliás, se você quiser ajudar o TT de diversas maneiras, tem Pix, tem PicPay, você pode se tornar membro e ainda ganhar conteúdo exclusivo, pode assinar a Amazon Prime, pode fazer compras na nossa home da Amazon, você clica ali na homezinha que está aqui embaixo, escolhe o produto e na hora a gente já está recebendo uma comissão sem custo adicional para você. Pode acessar aqui também a nossa home page dentro do Submarino e pode comprar essas lindas camisetas da parceria hashtag NerdStoreByTokenTalk. Não esquece de deixar aquele joinha, aquele gostei, o comentário, o ponto e o emoji. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namáriê! Até a próxima!